Oiê meninas, tudo bem? Meninas, se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você também quer saber se o app do Velho Rico funciona, não é? Gente, deixa eu falar pra vocês, eu trabalho em home office E eu queria, sabe, estou sempre procurando uma maneira de ganhar uma renda extra, sabe? Aí vem a minha irmã com esse link do Velho Rico Que é isso, tem uns 30 dias, eu acho Tem uns 30 dias mais ou menos que ela me mandou Olha isso aí, porque a minha amiga está ganhando dinheiro com isso O que eu falei pra ela? Você acredita? Você está ganhando dinheiro? Ela também não tinha feito o cadastro, né? Ela não sabia, só disse que as amigas estavam ganhando dinheiro E eu falei, isso é um golpe, larga de saber, isso tem que ser mentira Menino, meninas, ela também fez o cadastro e começou a ganhar dinheiro E ela falou de novo, eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada Aí ela me mandou o link de novo, inclusive eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? O link do site oficial Cuidado onde vocês compram, só compra no site oficial Aí, meninas, tá Eu resolvi, falei assim, bom, já que tem 7 dias, né? Pra mim pedir o estorno, se não for verdade, né? Se for um golpe, eu vou tentar também, deixa eu ver se isso aqui é verdade Meninas, eu já fiz 800 reais só essa semana Com esse app do Belho Rico É verdade, funciona assim, gente, não é golpe Eu achava que era mentira Porque tudo que é fácil, assim, toda promessa boa demais A gente desconfia, né? Depois eu resolvi, tem que pagar pra ver, né? Então fui lá e fiz, agora eu tô ganhando dinheiro, gente É verdade, gente, dá certo sim Então, meninas, é isso aí E depois vocês vêm aqui e me falam também se deu certo pra vocês, gente Eu não tô nem acreditando nisso Porque é muito, assim, a melhor parte É que a gente não precisa de ficar mandando nada, sabe? Ah, será que eu tenho que mandar nudes, fotos, alguma coisa? Não, gente, a gente não precisa de mandar nada A gente só vai conversar porque eles são muito carentes Então eles só querem conversar E você fica lá conversando com eles, né, né Eles querem desabafar da vida deles e tal E te mandou simplesmente um pix E é bom que quando eles gostam da gente Eles ficam, tipo, fixam, sabe? Te ligam quase todos os dias Então quase todos os dias Esse que gosta mesmo Vai estar te mandando dinheiro Gente, é maravilhoso Eu super recomendo pra você que tá com medo Não precisa de ter medo Eu fiz e deu certo Tô aqui, prova de que dá certo Também fiquei com medo de encarar E falei, vai que é um golpe, eu vou perder meu dinheiro Não, não é golpe, dá certo Tô ganhando uma renda extra Trabalhando de casa e ainda ganhando uma renda extra Pra ficar assim, ó Conversando com os coroas Carentes Mas é isso aí, meninas Dá certo sim Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui no comentário embaixo Que eu tô respondendo vocês, tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui E boa sorte pra vocês também Com os velhos ricos E aí E aí Obrigado.